Meu pai me deu um livro um dia, há muitos anos, sobre os cavaleiros da távola redonda. O rei Arthur tá diferente. E agora que está com a Excalibur nas mãos... Ajoelho perante o rei. Tem o poder de mudar a própria história. E se isso for uma mensagem? E se você era a única pessoa que podia retirar a espada? Encontre quem retirou. Encontre o novo rei. A espada tem que ser minha. Amanhã, o menino que queria ser rei. Na Sessão da Tarde.